A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minhas senhoras e meus senhores, dentro de um momento vai dar-se início à CEREMÓNIA DE HOMENág wei aos 19 duties de Portugal na Guerra de Ultramar . Portanto, vamos esperar só um bocadinho para acelhar uma hora. O secretário-geral da Liga dos Combatentes, Cornel Faustinho Lucas Ileves. O secretário-geral da Liga dos Combatentes, Cornel Faustinho Lucas Ileves. O secretário-geral da Liga dos Combatentes, Cornel Faustinho Lucas Ileves. Nós não estamos seguros ou queremos ter a certeza que aquilo que vamos dizer é o bonito e o politicamente correto. Estamos aqui a homenagear combatentes. Homenagem que corre há 35 anos. Estamos aqui a celebrar o aniversário do núcleo com 15 anos. Estamos aqui porque temos presentes as mais altas individualidades do país que apoiam os combatentes. Não é surpresa para ninguém que acima dos municípios e acima das câmaras municipais, ninguém mais quer saber dos combatentes para nada. Primeiro porque não nos conhecem, quase pensamos a ser um número de contribuintes. Depois porque nos esquecem e se esquecem que nos mandaram combater, porque nós não queremos combater. Nós combatemos, os políticos nos mandam combater. É natural que quem nos manda ferrar, armar e combater e defender, ou corrigir erros que eventualmente cometeram, reconheçam essa nossa ação. Não é isso que acontece. Perdoem-me a liberdade das palavras que vou usar, mas quem nos devia, a nós combatentes, defender, a um nível aceitável, a um nível do governo, é o Ministério da Defesa Nacional. Eu estou relacionado com o Ministério da Defesa Nacional por razões de serviço há muitos anos. e sempre ouvi referências aos deveres dos combatentes, às obrigações dos combatentes, mas nunca ouvi, particularmente a Direção-Geral de Política da Defesa Nacional, uma palavra de reconhecimento e inclusivamente a criação de condições para que os combatentes sejam recessivos com o seu esforço. Sei que há dois, há três ou quatro anos, alguém esteve aqui, esteve ligado ao Ministério da Defesa Nacional e não sei o que terá dito. Mas a verdade é que alguns dos elementos que nos deviam defender, o não fizeram. Por exemplo, tivemos um secretário de Estado da Defesa Nacional dos Antigos Combatentes, uma data de anos, hoje é o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, esqueceu-se, provavelmente, que os combatentes não duram 200 anos. Esquecem-se que os combatentes estão na reta final da sua vida, terão mais de 10 anos no máximo, e meteram na gaveta a terceira ou quarta proposta que nós apresentámos de compensação dos combatentes, reconhecimento de pensões e apoios que são necessários na saúde, financeiros, inclusivamente aqueles que a lei lhes concede e que são mastigados lateralmente pela Caixa Geral de Aposentações ou pelo apoio da Segurança Social. O que não se percebe, como é que os nossos combatentes, quando, uma vez por ano, miseravelmente, têm aquilo que se chama o subsídio das 20 dias, que começou por 150 euros, e hoje já vai nos 70 e poucos, não se consegue perceber, e é uma vez por ano, não se consegue perceber porque é que têm que pagar a IRS. Não consigo perceber porque é que o Ministério da Deputada Nacional me diz no seu estatuto que os combatentes são isentos de pagamento de taxas moderadoras. Noutras circunstâncias, eu diria outra palavra, mas chamem burros a quem quiser, não nos chamem a nós. Todos nós estamos isentos com mais de 75 anos de taxas moderadoras. Dizem que os combatentes têm direito à entrada gratuita nos museus. Têm convénios feitos agora para 26 museus. Ou agora a largar, não sabem quando. Os hospitais não sabem nada sobre o apoio à saúde. Estranham que a Língua dos Combatentes tenha construído dois lares para antigos combatentes. A Língua não tem capacidade para isso. Eles não sabem o que isto é. Foi preciso agarrar na Sra. Ministra e o Val a um dos lares. Para ela depois nos dizer, afinal, isto funciona. Então tem a altura de visitar o segundo, de visitar a creche para os filhos e netos de combatentes, de visitar o infantário. Mas não há tempo para isso. Há tempo para uma vez por mês fazer uma viagem por todo o país, fazer uma cerimónia de homenagem aos combatentes a correr, pôr uma coroa de flores, falar com três ou quatro combatentes, não mais do que isto. Queria dizer-vos, especialmente aos combatentes, que, de facto, o que temos vindo a ser mal tratados, mal reconhecidos, não tem a ver nem com a Língua dos Combatentes e, eventualmente, nem com algumas associações de combatentes, embora algumas tenham feito as neiras, mas tem a ver com uma postura de desconhecimento, de falta de interesse pela causa do combatente. E só quando o dente lhes dói, quando o pai é combatente, quando o avô é combatente, quando o primo é combatente, é que se lembram, efetivamente, existirão combatentes. Combatentes saíram daqui, saíram de Lisboa, mais propriamente, em formatura, sem que ninguém, o governo da altura, em 61, estivesse na sua despedida. E o que é mais grave, quando voltaram, não tinham ninguém à espera deles. Nenhum Deus sabe o que é levado, como os combatentes que aqui estão, o broar, locais da rocha de condómitos, quando a família se perde. Ninguém faz ideia o que isso é. Só quem viveu o debate desses momentos. E eu fico alegre, e me desejo muito, quando vejo as autoridades locais reconhecerem os combatentes, apoiarem os combatentes, e darem aquilo que podem e aquilo que não podem para os combatentes. Para isso, o meu muito obrigado. Na última reunião que tive na Comissão Parlamentar de Defesa, relativamente ao problema dos combatentes, um dos elementos dos partidos, que o Amsterio de dizer aqui, perguntava, como é que vocês pagam? Isso não é uma vergonha? Vocês, liga-te os combatentes. E eu tenho que voltar para ele, queria dizer, o senhor deputado, o senhor está numa casa onde o senhor é dono, está integrado no conjunto de personalidades, que têm toda a competência para promover esse apoio. Mas peço-me o favor, informe-se, procure saber o que é que se passa, e depois comente. O tempo está contra nós e vou terminar, pedindo desculpa pelo tempo que nos ocupei, agradecendo a vossa colaboração e, acima de tudo, aos membros das idealidades presentes, dos professores presentes, que é o facto de nos acompanharem e de estarem aqui, de estarem conosco. a todos. Uma palavra só à força da Guarda Nacional que é publicana que está ao lado. Ao coronel, muito obrigado pelo apoio que vos dá, porque nem esse o exército consagrado. Deseou o senhor padre a bocadinho saber se militar obrigatório. Se calhar, resolvia alguns dos problemas e recuperava alguns dos valores que o senhor pessoal tem e mantém. Muito obrigado pelo seu apoio. Obrigado a todos. A senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia de Vida e de Estado de Pico, Ana Brum, pai de Sala da Palavra. Estreitíssima às autoridades civis, militares, de soberança e religiosas, cuja presença eleva, honra e dignifica este momento simbólico de homenagem a todos os combatentes e as suas famílias. Excelentíssimo senhor coronel, Faustino Lucas Filar, apresentante da Liga dos Combatentes, a quem dou as boas-vindas e desejo que a sua vinda ao Pico possa ser fonte inspiradora para procedirmos o caminho de comunicação e esforço em prol dos nossos antigos combatentes. Caro Presidente da Direção do Núcleo de Ilha do Pico dos Combatentes, estimado senhor Jardim Madruga, através de si, saúde todos os membros dos órgãos sociais do núcleo e muito particularmente que leve o vosso esforço e dedicação em prol do justo reconhecimento dos feitos dos antigos combatentes, bem como da educação da memória de todos aqueles que deram a vida ao serviço da nossa pátria. Estimados familiares dos antigos combatentes, senhoras e senhores, membros das forças de segurança, cuja presença simboliza um verdadeiro reconhecimento a todos os que pela sua ação na defesa de Portugal sofreram no corpo e na alma o preço do dever cumprido sendo merecedores de todo o nosso profundo respeito. Saúde igualmente a fila harmónica da liberdade da agência que é brilhante e eleva a comemoração do dia do combatente. Caras e caros convidados, minhas amigas e meus amigos, este ano a comemoração do dia dos combatentes permite-nos também assinalar a efeméride definitiva do centenário da educação da Liga dos Combatentes cuja sua constituição foi a 29 de janeiro. Nesta data comemora-se o 35º aniversário da Liga dos Combatentes de Paroto e o 14º aniversário do núcleo de Ilha do Pico. Estamos perante organizações cívicas e patrióticas que reunindo os antigos combatentes das Forças Armadas e de Segurança evocam memórias e feitos que lembram e homenageiam elevam e reconhecem sacrifícios extraordinários e lutam pelos legítimos direitos de uma geração que merece respeito, solidariedade e a devida consideração. A nossa presença coletiva nesta cerimónia de elevada dignidade simboliza solidariedade e elevada consideração pelos combatentes e pelas suas famílias. Fazemos junto ao memorial de uma homenagem sentida a que eles entre 1961 e 1974 foram chamados a combater pelo país e dispuseram a perder as suas vidas pela pátria. Foi um esforço incomparável. Foram anos e incorporações sucessivas envolvendo milhares de jovens de todas as regiões do país que de forma exemplar cumpriram a sua missão. estimados combatentes e familiares é com emoção que tento imaginar os vossos sentimentos de angústia e profunda dor quando do destacamento para a missão de defesa do país. É quase incrível imaginar o vosso sofrimento dos vossos pais dos vossos familiares próximos perante a duríssima realidade de poder perder os seus queridos filhos. dói-nos à alma só de imaginar o que sentiram as vossas famílias que receberam as mais duras notícias sobre o desaparecimento eterno de alguns. Esta foi uma verdadeira geração heroica que suportou os mais duros sacrifícios que não são possíveis de imaginar. Óre-vos nos olhos com respeito e com o mais profundo gesto de agradecimento. Por tudo isto, hoje não nos limitamos a homenagear uma época, um regime ou uma guerra. Trata-se de uma sentida homenagem àqueles que se encontram entre os melhores servidores do nosso país. Caros e caros convidados, nunca poderei deixar de levar uma enorme capacidade de sofrimento e um exemplo de coragem das mulheres e dos filhos dos combatentes. A eles foram pedidos sacrifícios sobre humanos sobre a ausência ou a perda dos seres. Tudo foram capazes de soportar na sua solidão e nos seus silêncios tantas vezes esquecidas pela nossa sociedade. Há gerações mais novas onde me incluo é importante continuar a relembrar e a transmitir o testemunho de quem enfrentou a adversidade hondo a hondo com aqueles a quem confiavam a vida e por quem a dariam também. O testemunho de quem conhece a relevância de valores como a solidariedade o profissionalismo o mérito a honra a família e o país. Permitam-me que termine a minha intervenção para farceando o Tenente-General dos Baquinhos Chico Rodrigues Presidente da Liga dos Combatentes é nos momentos de grande convulsão política como os de hoje vivemos que importa rever a história recordar as lições aprendidas tomar consciência das ameaças tomar medidas oportunas e reforçar as forças morais. A todos vós agradeço a relevante presença especialmente aos combatentes e seus familiares envio um sentido abraço de grande igual reconhecimento e homenagem. Vós estão nos corações e o vosso exemplo de vida é a nossa verdadeira inspiração na capacidade de enfrentar os constrangimentos que a vida nos coloca no caminho. Muito obrigada viva os antigos combatentes e vivam as suas extraordinárias famílias. No segmento da cerimónia vão ser impostas medalhas das campanhas aos seguintes combatentes. Alvarino Simas Machado José Emílio Souto Maior recebe a medalha a viúva de um combatente. Marcelino Quaresma Silva vão impor as medalhas o senhor capitão do Porto da Horta e o senhor coronel comandante da Guarda Nacional Republicana. Alvarino eci de um horta de de Obrigado. 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 Em seguida, vai ser executado o Hino da Liga dos Combatentes. Força. In. Se. Um. Um. Em seguida, vai ser executado tão bem focado. Um, eu acho que é um acabeço. Ok. Em seguida, vai ser executado demais. Camarote, vai ser executado. Um, eu sou. Simula, vai ser executado. Um, eu sou depois. um, eu sou você. Em seguida, vai ser executado muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.